Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar dela, a nova musa do Resident Evil, que é Alcina Dimitrescu ou Lady Dimitrescu, a mulher grandona para os mais íntimos. O objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre origens, de onde eles teriam pego a inspiração para criar a personagem, algumas teorias também. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, porque esse vídeo deu bastante trabalho para fazer esse roteiro. E compartilha com aquele seu amigo que também já tem um crush na Alcina, porque quem não, não é verdade? Galera, primeiro a gente tem que falar da aparência da Alcina, né, gente? Ela é uma mulher extremamente imponente, inclusive ela é descrita assim no site oficial de Resident Evil Village. Uma mulher imponente, com um visual também muito imponente, ela é uma mulher poderosa. E a gente já viu que na demo do Maiden, tem vários backgrounds ali sobre a família Dimitrescu e o castelo Dimitrescu. E a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, vamos começar falando da aparência da Alcina aqui. É impossível você olhar para a Alcina Dimitrescu, se você é um otaku fedido, um otaku sujo, como eu sou, e você não lembrar da luxúria, da Lust, de Fullmetal Alchemist Brotherhood, principalmente no Brotherhood, que ela está com esse visual bem imponente também, se é que você me entende. E assim como a própria Alcina, na demo do Village, ela também tem aquelas garras, inclusive, que ela usa para perfurar as pessoas, né? E sobre a Lust, a Luxúria, ela é um homúnculo e ela tem uma pedra filosofal dentro dela. Então você, para matar esses homúnculos, você tem que destruir essa pedra filosofal. No caso da Luxúria, tinha que destruir a pedra filosofal e digamos que ela foi bem queimada, digamos assim, para não dar um spoiler aí para vocês. Mas, de qualquer forma, né, gente? O bem sempre vence nesses animes. Então, de qualquer forma, a Lust, ela lembra bastante a aparência da Luxúria. E visto em conta que a Capcom é uma empresa japonesa, vai que algum fã da Lust falou assim, não, eu quero fazer minha própria Lust e essa vai ser a Alcina. Que, inclusive, a Lust, ela é um ser imortal. Será que é o caso da Alcina também? Afinal, tem Files de 1958, lá na demo do Maiden, que já fazem uma referência aí de que, peraí, já tinha essa mulher em 58? E aí o Ethan vai para lá em 2020, 2021? Já faz bastante tempo que ela é igualzinha, ela é imortal. O que é imortal não morre no final? E lembrando também, gente, Luxúria é um dos pecados capitais. Então, é justamente aquela coisa dela ser uma mulher extremamente voluptuosa, imponente e que seduz as pessoas também pela sua aparência. E talvez até pela forma como ela haja com as outras pessoas. E isso também tem outras influências aqui que a gente pode entrar em detalhes. Será que dentro da Luxúria tem alguma coisa, estilo uma pedra filosofal, que você precisa destruir? Ou que quando você atira neste ponto fraco, você estimula alguma mutação dela? Tipo, boss final? Possibilidades. Muitos de vocês me apontaram, seja no Instagram, inclusive me segue aqui, ó, no Instagram, ou nos comentários aqui do YouTube mesmo, que foi o caso do Bispo aqui do YouTube, que ele citou a Condessa de Sangue, ou a Elizabeth Bathory, que foi uma serial killer da vida real. Eu encontrei uma matéria bem legal da Super Interessante, que eu vou deixar na descrição o link também, e fala vários fatos sobre a vida da Elizabeth Bathory, inclusive até a pronúncia dela. Eu fui atrás pra falar bem bonitinho o nome Bathory, que é um nome de origem húngara. Então, gente, por favor, deixa o like nesse vídeo, porque deu trabalho. Então vamos lá. A Elizabeth, ela era filha da nobreza, nascida em uma influente família da Hungria do século XVI. Quando ela ainda era criança, ela sofria de convulsões, seguidas de mudanças de humor e ataques de raiva. Ou seja, a gente vê um quadro de doença na situação aqui. E aí, ela teve um casamento arranjado aos 15 anos, e ela foi morar em um castelo. E embora ela fosse muito bem educada, ela falava húngaro, latim e grego, essa condessa, ela não era nada polida com a sua criadagem, ela não tratava a sua criadagem muito bem. É o mesmo caso da Lady Dimitrescu, que, inclusive, tem um file que descreve lá no Maiden que uma empregada, ela foi abrir a janela, aí as filhas dela começaram a gritar pra fechar, porque não podia abrir a janela por alguma razão. E ela estava com medo de ser levada para o porão e nunca mais ser vista. Ou seja, existe um caso aí de maus tratos, sim, com a criadagem. E aí, continuando aqui, ó. Enquanto o maridão estava longe de casa, em missões militares, ela torturava os servos. E ao ficar viúva, em 1604, o comportamento sádico dela se agravou. E aí, ela cansou de maltratar e de ferir empregados, e começou a sequestrar pessoas em vilarejos próximos ao castelo. E estima-se que a sanguinária tenha matado mais de 600 pessoas. E as principais vítimas da Condessa Bathory eram meninas, adolescentes, virgens. Ou seja, donzelas que vinham de famílias que prestavam serviços a ela. A Demu Maiden significa Maiden e em inglês significa donzela. E a gente viu também que no castelo de Mitresco, aquele castelo, é muito famoso por uma técnica de criar vinhos com uma textura mais grossa, mais consistente. O nome do vinho? Sangues virguines. Ou seja, muito provavelmente, ela pegava essas jovens, ela pegava o sangue dessas jovens, colocava dentro do vinho, pra essa safra ter um gosto mais intenso e uma aparência mais consistente. Por quê? Porque é vinho misturado com o sangue. E aí especula-se que sua predileção por garotas tenha raízes em sua própria adolescente, época em que convivia com uma tia bissexual. E na lenda mais famosa, a Condessa teria espancado uma serva e descoberto, entre aspas, que o sangue derramado reduzia os sinais de envelhecimento da pele. E daí teria surgido o hábito de se banhar em sangue das adolescentes. E essa história nunca foi confirmada por testemunhas, mas de qualquer forma, onde tem fumaça, tem fogo. E aí, além do tratamento de beleza dela com o sangue dessas virgens, a Elizabeth também mantinha garotas acorrentadas para serem torturadas com porretes e açoites farpados. E quando você entra na Maiden, quando você tá saindo, inclusive, desse calabouço, dessas masmorras, você vê que tem corpos pendurados e que, inclusive, tinha até remédio para manter essas pessoas vivas, né? Então, as pessoas estavam ali sofrendo. Então, para manter essa galera viva, ela ia injetando remédio para prolongar a vida dessa pessoa, né? Para finalizar, ela arrastava as adolescentes nuas pela neve, village, né? Um lugar ali com bastante neve, e derramava água sobre elas até morrerem congeladas. Os criados que escaparam das torturas caíram nas garras da lei. Nas garras, né? Da Elizabeth. Entre os cúmplices julgados com a condessa estavam a babá de seus filhos, um servo aleijado, uma serva chamada Dorca e uma camponesa que muitos acreditavam ser bruxa. Acreditavam ser bruxa por quê? Porque ela fazia magia negra? Ela fazia lá, sei lá, as pessoas começarem a flutuar? Não, muito provavelmente, ela fazia coisas ali ou com corpos ou com o próprio sangue dessas meninas? Enfim, gente, a gente vai falar sobre a bruxaria em um outro vídeo, tá bom? E aí, que fim que levou a Elizabeth Bathory? Para não manchar o nome da família, a condessa de sangue escapou da pena de morte e ficou em prisão domiciliar entre 1610 e 1614, quando ela foi encontrada morta no seu castelo. Ou seja, muito provavelmente, sim, a história da lei de Dimitrescu, da Alcina, tem, assim, origem, porque tem tanta semelhança, então, sim, deve ter alguma origem na história da Elizabeth Bathory, a condessa de sangue. Enfim, gente, a história da Elizabeth Bathory é tão cabulosa que ela é comparada até à história do Vlad, o empalador, que dizem que influenciou a história do Drácula de Bram Stoker. Tudo ali, ó, Romênia, tudo ali, toda essa galera bem sanguinária que adorava um sanguinho mesmo. E não seria a primeira vez que a história da Elizabeth Bathory, a condessa de sangue, teria sido usada aí na cultura pop. Inclusive, a própria Lady Gaga teve a sua personagem em American Horror Story na quinta temporada, inspirada pela história da Elizabeth. Quem me mandou essa referência foi o Vinicius, que é um dos nossos apoiadores e que frequenta as nossas lives lá na plataforma roxa. Vou colocar o link aqui pra você, ó, nosso editor maravilhoso, na verdade, vai colocar. Muito obrigada, de nada. mas foi ele que levantou isso pra mim porque eu não tinha assistido essa temporada de American Horror Story. Por quê? Porque eu parei na terceira temporada. Depois eu não vi mais. A Elizabeth, que também era conhecida como a Condessa, é a proprietária do Hotel Cortez e é portadora de um misterioso vírus no sangue. Nessa quinta temporada do American Horror Story, cujo subtítulo é Hotel, a Elizabeth, ela é uma atriz e aí ela foi transformada em vampira por um amante dela e aí ela acabou se tornando essa poderosa Condessa, né? E aí depois ela se envolve em várias aventuras amorosas aí até o momento em que ela se casa com o dono de um hotel que é o James March. Por quê? Porque ela precisava disso aqui. Todos nós. Todos nós, né, Elizabeth? Passando agora pra próxima parte da nossa pauta aqui que é o Dance Macauve. E eu vou explicar direitinho o que é mas na Demo Maiden você encontra um disco de Dance Macauve dentro de um negócio lá aqueles tocador de vinil bem antigo, né? Que eu não sei o nome porque, né? Enfim, aparece esse vinil na demo e Dance Macauve era uma alegoria artística na época da Idade Média. Inclusive, acredita-se que a origem da Dance Macauve foi na Era da Peste Negra, né? Em 1348, porque falava-se muito da noção da fragilidade da vida, né? Em que um momento você tá ali curtindo a sua vida ou não vivendo no marasmo e em certo ponto você pega uma doença com a própria Peste Negra e aí você não aproveitou a sua vida e a sua vida se foi. Ela se esvaiu em um sopro muito rápido. Então, fala muito sobre a efemeridade da vida. Então, Dance Macauve ele é uma alegoria artística então tá presente na literatura na pintura na escultura em gravuras em música existe inclusive uma música de 1870 da Camille Saint-Sans eu acho que eu falei certo ou Camille Saint-Sans eu acho que eu falei certo agora e também um poema de 1485 do Guillaume Marchand então isso era muito comum lá na Europa e no Resident Evil Village já foi falado, né? Pelo menos aí as especulações são de insiders que já tinham falado antes mesmo do jogo ser divulgado que ia ter muita influência em folclore e em histórias no imaginário europeu Vamos falar agora sobre o Castelo Dimitrescu galera, bora lá Primeiro que a gente viu também na Demomaiden que ele é um castelo onde existe uma produção de vinho por quê? Porque o Castelo Dimitrescu ele é muito famoso pelos vinhos produzidos inclusive nas minhas pesquisas gente a Romênia é o quinto maior produtor de vinho da Europa e é a terra natal do Conde Drácula e de outras histórias aí do imaginário da coisa do sangue e tudo mais a Transilvânia a moeda deles é a moeda leu que curiosamente equivale a 95 centavos de dólar e esse dinheiro deles o leu ele é feito de plástico então fica muito fácil você fazer a lavagem de dinheiro muito provavelmente por isso que tem um mercador lá? Claro que não a gente só tá fazendo umas piadas bem idiotas aqui pra tentar melhorar um pouco a audiência desse vídeo eles também são conhecidos lá na Romênia pelo melhor mel do mundo inclusive apareceu em vários restaurantes do Guia Michelin que os melhores restaurantes eles usam o mel da Romênia porque é um dos melhores a Romênia também é conhecida por ser a terra de grandes ginastas inclusive em 1976 a ginasta Nadia Helena Comanetti ela recebeu a nota 10 perfeita olha só o sobrenome Dimitrescu gente ele é um nome muito comum o sobrenome muito comum na Romênia ele passa por artistas atletas políticos jornalistas tem muita gente com esse nome lá é um nome bem comum tá? e aí existe um compositor e um professor de música que é o Constantin Dimitrescu de 1847 a 1928 período de vida dele aí e a obra mais famosa dele é a dança rústica sobre o nome Alcina é um nome de origem grega e significa uma pessoa obstinada teimosa geniosa de opiniões fortes uma pessoa opiniosa né que em inglês seria strong-willed e o nome ele vem de uma ópera de Handel né que veio de uma obra chamada Orlando que essa obra Orlando deu origem a essa obra do Handel chamada Alcina e Alcina nessa obra ela é uma feiticeira que reina uma ilha ela é uma mulher extremamente sedutora que depois transforma os seus amantes em feras selvagens ou em rochas ou seja vai ter dois tipos de bicho ali pro Chris matar se ele aparecer ali na vila né vai ter feras selvagens e umas rochas pra ele socar matar a saudade lá do vulcão em que ele matou o Esker olha que beleza ainda nessa história da Alcina ela tem uma irmã chamada Morgana e existem alguns rumores daqueles playtests dos Ambassadors em que lembra aquela bruxa meio cega usando um cajado de ossos que aparece no trailer que ela fala lá do dizem que o nome dela é Morgana e Morgana era a irmã da Alcina nessa ópera quanto ao símbolo da família Dimitrescu seria uma rosa prateada que é usada na decoração das garrafas da safra do vinho sangues virguines e onde a gente tem também outro jogo que fala muito sobre o uso do sangue a gente tem o Bloodborne que é um exclusivo de PS4 que também roda por retrocompatibilidade no PS5 cuja frase Fear the old blood é muito explorada por quê? porque existe uma cidade chamada Yarnam na era vitoriana onde eram feitas ali naquela cidade curas de várias doenças através de um sangue ancestral um sangue antigo por isso tema o sangue antigo só que as pessoas ficaram tão viciadas nesse sangue que em um certo ponto daquele momento esse sangue começou a transformar as pessoas em feras ou seja quando você chega em Yarnam e você é um caçador que tá ali na cidade em busca de um tratamento também tanto que você começa a sua história deitada em uma maca recebendo essa transfusão desse sangue também você depois começa a caçar essas feras e aí tá todo mundo trancado dentro de casa porque foi necessário começar a contratar caçadores a igreja da cura porque ao mesmo tempo em que havia uma universidade pesquisando esse sangue essa igreja começou a fazer o uso desse sangue pra curar essa galera e aí chegou um certo ponto também em que eles precisaram contratar caçadores pra matar essas feras esse sangue antigo também era chamado de sangue sagrado que é uma coincidência em Resident Evil 4 a plaga quando ela foi colocada lá nos ganados naquela população do pueblo eles achavam que estavam recebendo o sangue sagrado quem estava do lado dos lôs iluminados nesse caso o chefe da vila Vitores Mendes um cara enorme igual a nossa querida Leide Dimitrescu não sou especialista em Bloodborne nem no lore de Dark Souls então eu vou recomendar pra vocês o canal do Vat Vidya vou deixar na descrição só que o canal é em inglês mesmo assim tem vários vídeos lá com legendas em português que fica bem mais fácil tentar entender a lore tanto do Bloodborne quanto dos jogos da série Souls Dark Souls Demon's Souls e até do Sekiro é aquela coisa né gente sempre a busca pela evolução foi assim também no próprio Resident Evil 4 em que essa essa plaga servia pra uma dominação pra uma influência um controle populacional um controle das pessoas não um controle populacional de nascimento no caso né gente enfim né gente sempre a busca pela evolução o próprio Spencer ele queria criar uma raça de seres humanos superiores através do uso do vírus progênitor também claro uma utopia e nesse caso aqui também a gente vê que no próprio Resident Evil 4 também foi usado esse sangue sagrado pra controlar aquelas pessoas e claro em algum momento dominar a raça humana dominar o planeta terra inteiro era também o objetivo dos Louros Iluminados começando pelos Estados Unidos e espalhando a influência pelo mundo bioterrorismo além da família Dimitrescu também a gente ainda vai falar sobre mais três sobrenomes que também estão envolvidos aparentemente aí na história do Resident Evil Village que é Morro Beneviento e Heisenberg mas isso é assunto pra um outro vídeo do futuro então comentem aqui embaixo tudo que vocês acharam das informações desse vídeo e gente vamos especular vamos teorizar essa é a melhor parte de um jogo inédito porque mesmo tendo vazado coisas a gente quer entender como que as coisas chegaram onde chegaram se é que você me entende né então vamos especular bastante coloquem aí nos comentários tudo que vocês acharam dessas informações e aproveitando que a gente tá nesse momento de teoria comenta aqui embaixo também o que que você acha que primeiro a alcina precisa manter nutrido dentro do corpo dela que ela precisa manter vivo o que que tá mantendo a alcina viva nativa aí há tantos tantas décadas então coloca aí também nos comentários e o que que essas famílias Dimitrescu Morro Heisenberg e Beneviento tem a ver com ou a Umbrella que a gente já conhecia lá de Raccoon City envolvendo Spencer e os outros fundadores o Edward e o Marcos ou com a New Umbrella ou a Conexões coloca tudo aqui embaixo gente que eu quero saber o que que vocês acham que a gente pode esperar de dona Alcina e das demais famílias envolvendo essa história e não esqueçam de apoiar o nosso trabalho seja no Padre em.com.br barra residentivodatabase a partir de um real por mês no cartão de crédito ou três reais no boleto bancário você também pode ser sub lá na plataforma roxa que a gente já colocou o link mas a gente coloca aqui de novo pra vocês assina o Amazon Prime e seja um assinante um apoiador nosso a partir de R$9,90 por mês ou sendo membro aqui do canal do YouTube a partir de R$2,99 por mês e a gente já tem sabe o que? o emote da Alcina Dimitrescu aqui pra vocês aproveitarem bastante e hyparem essa maravilhosa eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau Abertura Abertura